Música Dia 6 de março, dia de Santa Rosa de Vitebo. Olhando para a história de alguns santos da nossa igreja, nós nos apercebemos que existem pontos comuns. Um deles, viver o cotidiano de maneira extraordinária. Não é porque fizeram muitas coisas extraordinárias, mas porque assumiram o ordinário, o cotidiano, mas sempre cheios de amor a Deus. Santa Rosa de Vitebo nasceu no ano de 1233 em Vitebo. Muito bem educada, a criança já era dada a uma vida mística, uma vida de comunhão com Cristo e com os irmãos. Uma vida sensível para com o sofrimento dos outros, entregue a Deus. Conta-se que na sua história, com apenas três anos de idade, em meio a uma oração e diante do falecimento de sua tia, ela pediu para que o Senhor a ressuscitasse. Não é que aconteceu? É bonito nós percebermos como Deus faz o que quer, mas através daqueles que querem fazer a vontade dEle em todos os momentos. E a pequena Rosa assim quis viver. Muito cedo também, ela quis entrar para a ordem franciscana, como Clarissa. Mas não foi possível ainda, ela era muito nova, mas nem por isso deixava de viver a vida de oração, deixava de abrir-se para Deus. Tanto que esse chamado para a ordem franciscana, para ser Clarissa, ela descobria em meio a uma enfermidade muito grave, ela estava à beira da morte, quando Nossa Senhora apareceu para ela e confirmou este chamado. Santa Rosa de Viterbo, uma apaixonada por Jesus, enquanto criança, logo apaixonada pela verdade. Ela viveu num tempo em que os cátaros, os hereges, eram apoiados pelo imperador da Alemanha também, enfim. E criava-se uma grande confusão, porque os cátaros eram contra as autoridades eclesiásticas. E ela, com apenas 12 anos, anunciava o amor de Deus, mas também denunciava, denunciava o próprio imperador. Foi retirada de Viterbo. Depois da morte do imperador, ela foi novamente acolhida. Então, com 16 anos de idade, ela entrou para as irmãs Clarissas. Exemplo de penitência, de oração, de intimidade com Jesus. Jesus, repito, não fez muitas coisas extraordinárias. Assumiu o ordinário da vida, o cotidiano, e deixou Deus transformar o cotidiano em algo extraordinário. É verdade. Seu cotidiano, o meu cotidiano, às vezes pesado, cheio de desafios. É aí que o amor de Deus quer se manifestar. É no dia a dia que Deus quer gerar o santo, a santa, que eu e você precisamos ser. Santa Rosa de Viterbo, depois de uma grave enfermidade, com apenas 18 anos de idade, já estava preparada. Deus a chamou. Sim, na glória. Peçamos a intercessão dessa santa. Uma jovem que deixou este grande testemunho para os jovens e para todos nós. Vale a pena amarmos a Deus em todos os momentos. E é no amor a Deus e ao outro que o nosso cotidiano, por mais difícil que seja, vai ser transformado, vai ser santificado. Santa Rosa de Viterbo, rogai por nós. Legenda Adriana Zanotto